Música Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a uma pessoa que engoliu um produto químico. A maioria dos casos de intoxicação química envolve remédios ou produtos de limpeza. Descubra que tipo de produto tóxico foi ingerido. Tente determinar quanto e quando foi ingerido. Se a vítima tiver dificuldade para respirar, peça para que ela se sente em uma posição que ajude a respiração. Ligue para os serviços de emergência. Informe-os sobre a situação e siga todas as instruções. Não dê nada para a vítima beber. Não faça a vítima vomitar, porque produtos tóxicos podem ferir o interior da boca e do esôfago numa segunda passagem. Preste os primeiros socorros de acordo com o estado da vítima. Caso a vítima desmaie, mas continue respirando, coloque-a na posição de recuperação. E monitore sua condição até que a ajuda médica chegue. Se a vítima parar de respirar, comece a ressuscitação alternando 30 reanimações cardiopulmonares, isto é, compressões no peito, com duas respirações boca a boca. Caso você não saiba como fazer a respiração, faça dois movimentos de reanimação cardiopulmonar por segundo. Caso você não saiba como fazer a respiração, faça dois movimentos de reanimação, faça dois movimentos de reanimação.